Fala galera, beleza? Aqui que falo com vocês é o Gandark, trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms E estou de volta aqui com vocês Pra quem não sabe, eu tava viajando aí nesse período de carnaval Mas os vídeos que vocês assistiram, segunda e terça, foram vídeos que eu gravei anteriormente Pra postar nesses dias exatamente Mas agora eu tô de volta E o vídeo de hoje é como estão as minhas pesquisas gastando apenas R$ 27,90 no KVK Se você tem curiosidade de saber em como você pode deixar suas pesquisas gastando apenas isso Então não se esquece de se inscrever no canal Deixar o like nesse vídeo e comentar muito aí embaixo, beleza? Bora lá comigo galera! Seguinte pessoal, avisando aqui pra vocês também que eu faço consultoria de contas, tá? Custa apenas R$ 30,00 Se vocês estiverem interessados, manda mensagem lá no Instagram do canal, no direct Arroba derline Gandark Pra quem está lá nos meus grupos do Discord e do canal Pra quem sabe quem sou eu lá no Discord Manda mensagem também que a gente vai responder vocês E vai estar direcionando tudo certinho, ok? Então, bora lá Seguinte galera O único pacote que eu comprei nesse KVK foi o suprimento de cristais Que eu recebo 6 pacotinhos de 10.000 de cristais, tá? Isso todos os dias Mas o mais importante nesse pacote é a velocidade de trabalho da mina de cristal aumentado em 50% Então se a gente vier aqui na mina de cristal, nós temos o impulso dos bastiões E o suprimento da temporada que ganha 50% Que é muita coisa Isso ajuda demais, demais, demais Esse foi o único pacote que eu comprei nesse KVK É tanto que foi o único pacote que Quem assistiu a minha primeira live de guerra Viu que as minhas pesquisas estavam um fracasso total Elas não estavam bem upadas, bem evoluídas Eu não tinha chegado nem na pesquisa de reduzir o custo de cristal nível 2 ainda Então essa foi uma das poucas vezes que vocês viram isso acontecer aqui na minha conta no KVK E provavelmente isso vai se repetir nos próximos Porque eu gostei Eu gostei do desempenho da conta sem ter evoluído as pesquisas Foi bem E depois da primeira zona As pesquisas vão sendo evoluídas muito rápido Mesmo sem comprar pacote Você fazendo os bastiões Aumentando ali a velocidade de produção de cristal da sua mina Isso vai acontecendo automaticamente Então vamos lá A minha estratégia foi bem simples Eu segui nas tecnologias de redução do custo de cristal Chegando aqui na Operação Habilidosa 2 Esse foi o meu foco Depois que eu consegui a Operação Habilidosa 2 Eu fui para as missões de bastião Que são tratados, certo? E troca cultural Que inclusive eu preciso colocar no 5 Ainda não coloquei Eu segui para essas duas pesquisas Deixei elas no 4 barra 5 E avancei para as pesquisas Tratados 2 e troca cultural 2 E deixei elas no 7 barra 10 Por que não maximizou, Gandark? Porque quando elas chegam no 7 barra 10 Elas pedem outras pesquisas como pré-requisito E isso ia atrasar bastante Ia demorar mais ainda para evoluir as pesquisas de guerra Então deixa no 7 barra 10 E eu fui para as de guerra Então como vocês podem ver Eu deixei a minha infantaria no 9 barra 10 aqui Lâmina saciada 2 Deixei lâmina saciada 3 no 6 barra 10 Porque no 6 barra 10 ela já pede como pré-requisito A anterior no máximo E o meu foco agora está sendo evoluir A de cavalaria e a de arquearia Porque eu tenho todas essas marchas na guerra Vamos lá Quais foram os meus problemas na guerra? Eu percebi grandes diferenças? Na verdade não Estou sendo bem sincero para vocês Eu não consegui perceber uma diferença absurda A única diferença que eu consegui perceber foi no ganho de moedas da temporada Que a gente pode comprar aqui na loja E também na quantidade de cristais gachos Isso é óbvio né? Afinal eu não comprei pacotes Então a quantidade de cristais gachos aqui Vai ser bem menor do que no outro KVK que eu comprei muito pacote Então isso aí foi perceptível Mas na guerra em si A quantidade de tropas que eu matava ou não A quantidade de tropas que a galera matava minha Eu não percebi uma diferença absurda É tanto que em poucas horas de guerra 4 horas ou foi 5 horas de guerra que durou Eu fiz 6 a 7 milhões de kills E aí nas outras guerras eu fui aumentando até chegar em 9 milhões Então é uma quantidade boa para apenas uma guerra A gente só teve uma grande guerra até agora no KVK Então foi uma quantidade boa de kills Eu ainda não participei dos altares da escuridão Porque eu estava viajando E os dois altares Um foi no início da viagem E o outro foi no final Então impossível participar Então qual que é o ponto? Essas pesquisas de aumento de ataque Elas não vão fazer com que jogadores de open field Se sintam mais fortes Essa aqui é a verdade Agora as pesquisas que vão aumentar a expansão das tropas Que é chamado as armas 1 E chamado as armas 2 Cadê? Cadê? Aqui E chamado as armas 2 Essas sim vão fazer com que a gente sinta uma força maior A quantidade de tropas que você leva na sua marcha para o campo aberto Conta muito para o dano que você vai causar nos inimigos Então se eu tivesse aumentado o chamado as armas Talvez eu tivesse percebido mais a diferença de tecnologia Mas como eu não aumentei Eu não percebi tanta diferença assim Eu não aumentei o chamado as armas na tecnologia passada também Jogadores que maximizam a tecnologia podem deixar aí embaixo Vocês já fizeram testes de maximizar E no próximo KVK não fazer isso Percebeu diferença? Foi muito grande? Agora, se você é um jogador de rali Se você é um jogador de guarnição Cara, é óbvio que vai fazer diferença Qualquer diferençazinha que um jogador de rali Que um jogador de guarnição tiver É essencial para o resultado daquela batalha Então eu não estou dizendo que as tecnologias não são importantes Não estou falando isso Eu estou falando que eu Um jogador de campo aberto Não senti diferença Das minhas tecnologias estarem muito upadas Como estavam no KVK passado Para agora que não está tão evoluída assim Tá? Mas se você é um jogador de rali Um jogador de guarnição Isso aí é óbvio, cara Não precisa nem falar nada Eu sei que faz total diferença Certo? Eu não estou falando ao contrário disso E eu também não estou aqui falando Para a galera que Nossa, você está gastando no KVK Você está gastando em vão Não, não estou falando isso Você não está gastando em vão Faz diferença, tá? Não só na quantidade de kills Mas em diversas outras coisas Se você é um jogador ponta de chave De um reino Você vai precisar gastar Realmente E qual que vai ser o meu foco Agora aqui nas pesquisas? Bom Eu estou querendo deixar A tecnologia de cavalaria E de arquearia Que estão no 2 Eu pretendo deixá-las no 6 barra 10 Após fazer isso Eu pretendo evoluir Justamente Tratados e troca cultural E eu quero ir para chamado as armas Eu quero ver Realmente Quão 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 vai ser O aumento Da expansão Das minhas tropas Talvez eu nem coloque Essas daqui no 6 barra 10 Talvez eu nem faça isso Talvez eu vá diretamente Para chamado as armas Porque Eu quero ver realmente Como que vai ser O aumento Da expansão Se eu vou sentir Um impacto Maior Nas guerras Tá? Isso É o que eu quero Fazer nas tecnologias Agora Gandark Se você pudesse Voltar atrás Você compraria Os pacotes De tecnologia De novo? Para ser bem sincero Não Eu já estava Planejando Não gastar Nesse KVK Eu já estava Com esse planejamento E depois De ter Vivenciado Não comprar Os pacotes E olhar Para as minhas Tecnologias Eu decidi Que nos próximos KVKs Eu também não vou Comprar Nos primeiros momentos Foi bem Difícil Porque eu via Todo mundo Evoluindo muito bem E as minhas pesquisas Muito atrás Muito atrás Mas A medida que eu fui Conseguindo Evoluir A minha mina de cristal Aumentar A minha produção De cristal Eu vi que a minha Tecnologia Respondeu a isso E foi aumentando Gradativamente De uma forma Até que rápida Eu esperava Que fosse bem Mais devagar Mas não foi Então eu gostei Muito de como Está sendo agora Foi uma Economia Absurda Eu não gastei Não chegou Nem a 10% Do que eu gastei No KVK passado Nem perto disso Então Eu gostei muito E vou continuar Assim nos próximos KVKs Bora para cima Vamos jogar Como um low spender Bom A galera não me chamou Mais de fritoplay Então bora jogar Como um low spender Low spender Para mim seria Comprar todos os pacotes De cristais Mas como a galera Diz que Ah você já comprou Pacote Então você é low spender Então beleza Então eu sou low spender Tá Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Nós vamos ter live De guerra sim A próxima passagem Vai abrir 9 Março 9 de março Tá A próxima passagem Vai abrir A galera está dizendo Ah o Gandark Só faz live Quando está ganhando O KVK O Gandark Só faz live Quando está tendo vitória Não Não é isso Rapaziada É que Nas lives Dos altares Eu não estava Em casa Tá Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau